olá galera do youtube mais um vídeo do marconi aqui a gente está no km 614 vou mostrar para vocês que o concessionário está fazendo uma saída do posto de gasolina uma saída mais longa para ficar mais segura para o pessoal que está entrando no posto para abastecer almoçar aí na saída ali a saída estava curta né estava um pouco perigoso ali mas com essa com esse alongamento da pista uma saída mais extensa vai melhorar para o pessoal aí aí um pouquinho da linha do trem onde eu gravei aqui daquela vez ali tá a usina né onde o pessoal pega os produtos para jogar na pista né e ali na frente ao posto de gasolina o posto cachucha do alto aí galera dá para vocês ter uma visão melhor né aonde era a saída do posto ali aonde é né na verdade aonde é ainda que eles não terminaram ali a saída era bem curtinha ela ali finalzinho onde o caminhão tá ali esse caminhão de produto aí tá com produto certo né e também estão fazendo ali a saída mais longa para poder beneficiar o pessoal que mora ali trabalha ali tem um comércio né tem uns terrenos ali que eles vão construir galpões galpões ali aqui na oficina mecânica né aqui o sentido norte né sentido norte eles jogaram algumas coisas ali de restante de asfalto alguma coisa ali dá para fazer outra pista do lado é espaço grande que tá ali ó lado lado esquerdo aí o tamanho dá para fazer mais duas pistas ali né com a área bem bem grande né o pessoal jogasse ali um é uma fresa ali dá para os motoristas parar ali dado dá para construir ali também construir não colocar né iluminação ali tipo uma área de escape aí para os motoristas né fazer almoço né parado para almoço ali já que muitos tem tem cozinha no caminhão né precisasse de água ia só nas oficinas ali pegar uma água e dá para fazer uma barraquinha também passar e ficar um tipo um descanso né pessoal ali o motorista precisa dessas áreas aí galera área para poder parar nem muita carreta aí que é 30 metros não é todo o posto de gasolina que comporta essas carretas né às vezes os cara deixa até os motoristas aí às vezes deixou a carreta até beirando a pista mesmo é perigoso né mas ele não o pessoal motorista não tem opção né se não tiver aonde parar tem parar na pista mesmo precisa comer precisa dormir e tem que parar no acostamento e essas carretas de 30 metros galera é bem grande viu aí dá para vocês ter uma noção aí aqui o pessoal até limpar a área ali para construir uns galpão ali né de oficina é perto do posto ali é bom para eles né fazer um comércio ali aí a saída vai vir até onde tá aquela carreta passando ali ó eu queria mostrar para vocês aí mostrar para vocês aí né porque é o meu trabalho né mostrar o que tá acontecendo aí para vocês agora eu vou mostrar até no km614 para vocês vou lá mostrar o viaduto ficou muito legal vou galera show de bola o viaduto aí a área o espaço que tem nossa dá para fazer uma área boa ali para o motorista quer dizer para fazer parada né às vezes você tá viajando com a carreta de 30 metros tem um posto ali do outro lado da estrada separa a carreta aí dá para você almoçar lá dá para você dormir um sono aí né se tiver ar-condicionado na carreta né dá para você dormir um sono a área boa ó às vezes aqueles monte de terra ali os produtos é para esparramar para cobrir os buracos né que nas chuvas que deu e fez erosão aí galera fez uns buracos grandes então o pessoal da pista ainda tá tampando ficou show de bola essa área aqui ficou muito bonito a grama que eles plantaram ali ficou bacana show de bola já tá grande já tá precisando é cuidar já tem um lugar lá que ela tá bem alta tá precisando passar o o cortador de grama aí esse viaduto aqui né no 614 ele ficou pronto depois do 619 que é perto da minha casa aqui e é o viaduto completo galera com todas as alças aí de saída e entrada é igual no 619 o único que falta alça é o do 625 o que não tem alça sentido norte tem um contorno né eles fizeram tipo uma rotatória zinha motorista contorna e vira sentido norte e não fizeram a alça de quem tá vindo para do norte para o sul né aí você entra direita e vira direita de novo pega sentido norte no caso aí você tem que virar o viaduto né sentido corveiro passar lá nessa rotatória zinha virar esquerda e depois pegar direita é um pouco complicado para quem não conhece perde né é entrar errado lá mas esse aqui não tem erro não isso aqui tem entrada certinha lá você passa em cima do viaduto pega direita ali você vai sentido norte e tem a saída direta né que é do lado esquerdo aqui quem tá vindo de corveiro pega sentido norte direto sem passar no viaduto pra mim o viaduto que ficou em segundo lugar foi esse aqui né no 614 primeiro lugar pra mim foi o viaduto no 619 que é completo beleza esse foi o vídeo aí quem quiser ajudar já sabe né um abraço